Você é bom com problemas de lógica? Deixa um comentário para mim dizendo se você consegue fazer aqui a resposta correta desse problema. Diz aí quanto você achou nos comentários e eu vou querer ler. Bom, pessoal, diz assim, olha só. De um livro, rasguei as páginas 7, 8, 100, 222 e 223. Quantas folhas eu rasguei? E atenção, pessoal, ele dá uma informação a respeito de páginas e pergunta sobre folhas. Galera, cada folha tem duas páginas, a frente e o verso. Tudo bem? Só que é o seguinte, né? Tem que imaginar assim, imagina a folha 1. Então ela tem frente, página 1, verso, página 2. A folha 2, ela tem frente, página 3, verso, página 4. Então sempre começa-se com um número ímpar e depois vem com um número par seguinte, imediatamente depois, tá bom? Então, por exemplo, 17 e 18, 39 e 40, isso são folhas, tudo bem? Beleza? É muito importante notar que é sempre um número ímpar e depois um número par consecutivamente, tudo bem? Então, se ele rasgou as páginas 7 e 8, olha, 7 e 8 são apenas uma folha. Olha que legal, né? Aí ele rasgou a página 100, aí não tem jeito. Aqui na página 100 é mais uma folha que ele rasga, né? Ele rasgou também a 222 e a 223. Mas cuidado, olha, é número par seguido de número ímpar. Eles estão em folhas diferentes. A folha do 222 é qual? A folha seguinte é o 223 com o 224. Então aqui sim, isso é uma folha e esse aqui está na outra folha já, tá bom? Então, ao todo, pessoal, você tem aqui uma, duas, três, quatro folhas que foram rasgadas. Ficou claro para vocês isso? Uma bela questão de lógica. Diga aí, não é verdade? Estamos juntos, pessoal. Antes de ir embora, deixa a curtida para mim e verifica também se você está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se. Ajuda muito, você não faz ideia. Fica aqui a minha gratidão para todos vocês que já são inscritos no canal e também curtem os vídeos. Muito obrigado. Tamo junto, pessoal.